Música Oi gente querida, que prazer enorme estar entrando na sua casa para falar com você de um tema muito importante que é o Armagedon Armagedon é um nome muito conhecido, já tem filmes com esse nome mas as pessoas não tem a mínima ideia do que seja elas sabem que vai ser um evento cataclísmico alguma coisa terrível que vai acontecer com o mundo mas hoje eu vou te dar aqui algumas dicas muito interessantes para que você possa quando ler na Bíblia se localizar e saber do que é que a Bíblia está falando deste evento tão importante bom, em primeiro lugar o nome, o significado do nome Armagedon é um nome composto do hebraico Har significa monte e Armagedon vem de uma cidade antiga chamada Megido era um monte que ficava ali com uma cidade em cima que olhava um grande vale então este grande vale, chamado de vale de Esdraelon é o lugar onde vai acontecer a batalha do Armagedon bom, a batalha do Armagedon, queridos, para vocês saberem é a maior de todas as batalhas é chamada a mãe das guerras mais importante do que a primeira guerra mundial mais importante do que a segunda guerra mundial e até mais importante do que a terceira guerra mundial é importante fazer também algumas distinções para que você entenda o que não é o Armagedon porque tem muita gente que confunde também por exemplo, o Armagedon não é só uma batalha ela é uma campanha militar com uma série de batalhas que acontecem em diversos lugares outra coisa que é importante você entender também o Armagedon não é a batalha de Gog e Magog que acontece tanto em Ezequiel 38 quanto também no livro de Apocalipse a guerra de Gog e Magog é uma outra guerra nós podemos falar isso no futuro mas a batalha do Armagedon é uma batalha que é liderada pelo anticristo e por todas as nações aliadas que tem como objetivo, como finalidade invadir Israel, destruir Israel e destruir Jerusalém a batalha do Armagedon, portanto, começa com a invasão destas nações todas as tratativas de paz já acabaram e aí o anticristo lidera estas nações com ódio mortal contra Israel e as nações congregarão para vocês terem uma ideia mais de 200 milhões de homens virão somente do leste alguns estudiosos chegam a dizer que naquele lugar vai ter por volta de 400 milhões de pessoas guerreando é uma guerra tremenda como nunca houve igual então, o que não é o Armagedon você já aprendeu o que é o Armagedon é um evento cataclísmico é um evento que vai trazer o final de todas as coisas o final do mundo como ele é agora acontecerá no final dos sete anos da grande tribulação quando o anticristo se levantará contra Israel com ódio mortal como é profetizado por muitos dos profetas eu quero começar lendo o Salmo 2 porque este Salmo fala exatamente desta batalha o texto diz assim porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas risse aquele que habita nos céus o Senhor zomba deles na sua ira a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá eu porém constitui o meu rei sobre o meu santo monte de Sião proclamarei o decreto do Senhor ele me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos advertir juízes da terra servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor beijai o filho para que ele não se irrite e não pereçais no caminho porque dentro em pouco se inflamará sua ira bem-aventurados todos os que nele se refugiam este salmo fala que vai chegar um tempo da humanidade em que os reis da terra se enfurecerão contra o Senhor e contra o seu ungido e desejarão literalmente se libertar das suas algemas aqui claramente eles estão dizendo olha o que Deus prega a palavra pregada pelo Senhor é algema pra nós nós temos que nos libertar dessas algemas e eles vão invadir a terra de Israel eles odeiam o povo que Deus ama o povo de Deus e eles odeiam também o Senhor e a Bíblia diz que Deus lá do alto trono ele vai se rir deles Deus zomba destes povos porque eles acreditam que eles podem vencer a Deus e eles certamente vão se reunir lá no vale do Armagedom para destruir Israel e para lutar contra o Messias mas a palavra de Deus diz eu constitui o meu rei foi o Senhor Deus que constitui o Senhor Jesus para ser o rei sobre a nação de Israel sobre o meu monte de sucião proclamarei o decreto do Senhor ele me disse tu és o meu filho e hoje te gerei pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão aqui está chegando a hora em que Jesus vai governar sobre as nações da terra hoje meus queridos ele está falando com os povos espiritualmente através da igreja que prega o evangelho e aqui claramente o salmista faz uma grande advertência reis da terra sejam prudentes aceitem a Jesus porque aqueles que o aceitarem como o Senhor da sua vida estes serão poupados mas aqueles que não o aceitarem que se levantarem contra ele estes serão derrotados nesta grande batalha a batalha do Armagedon por isso o grande desafio de Deus para todos nós servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho hoje é o tempo da graça hoje Jesus está sendo pregado e as pessoas e as pessoas podem voluntariamente abrir o coração e se entregar a ele mas quando chegar esse tempo queridos quando as nações da terra invadirem Israel quando o Senhor vier dos céus não vai ser para fazer paz com ninguém virá para julgar as nações e os exércitos serão destruídos no vale do Armagedon e o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e todas as nações estarão lá congregadas no vale de Josafá que é o vale do Cedron que fica em Jerusalém para serem julgadas pelo Senhor então a batalha do Armagedon é o prenúncio do reino milenar de Cristo é na batalha do Armagedon que Deus vai destruir os exércitos inimigos que são aliados do anticristo inimigos de Deus inimigos de Israel e naquele lugar vai ser um tempo de choro de morte de temor e de tremor mas será o fim porque naquele tempo aqueles que estiverem contra Deus não terão mais graça mas terão juízo de Deus contra elas a Bíblia chama este tempo do dia da vingança do nosso Deus onde é que este lugar está na terra onde esta batalha a batalha do Armagedon acontecerá na verdade o Armagedon acontece em toda a terra do Israel e especificamente há três lugares que são mencionados porque é uma campanha de batalhas o primeiro deles é o chamado Monte de Megidon e a gente sabe que esta batalha começará ali porque os reis que vierem do oriente eles virão pelo chamado Rio Ofrates que vai estar seco e eles vão entrar ali em Israel para lutar e destruir o país a nação de Israel bom mas como é que o vale como é que este rio pode secar é muito fácil o rio Eufrates ele tem uma barragem ali na nação da Turquia se eles fecham o rio literalmente ele seca hoje eles já podem fazer isso e quando acontecer dos exércitos invadirem eles vão secar o rio para que os soldados venham pelo rio Eufrates que estará seco em segundo lugar isso acontece também num outro lugar muito importante chamado de Vale de Josafá ou de Jeozafá o que que significa isso Josafá no hebraico é Jeho Shafat Deus julgará este lugar é também chamado de Vale do Cedron porque ali tem um riacho até hoje chamado de Kidron o rio Kidron ou no português o rio Cedron é um rio que divide por exemplo o Monte das Oliveiras com o muro oriental da cidade de Jerusalém quem foi comigo a Israel quando a gente sobe no Monte das Oliveiras a gente vê um grande vale lá embaixo que é o Vale do Cedron vê o pináculo do templo e vê o Monte Moriá onde havia o templo onde havia a esplanada do templo pois bem a Bíblia diz que no final quando Jesus desce dos céus e ele destrói o anticristo e os seus exércitos ele reunirá as nações da terra para serem julgadas ali naquele vale também chamado de Vale de Jeozafá onde Deus julgará as nações Joel capítulo 3 versículo 2 diz assim congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeozafá e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel a quem elas espalharam por entre os povos repartindo a minha terra entre si literalmente o que Deus está dizendo assim olha todas as perseguições que fizeram contra Israel todas as invasões que aconteceram com Israel ao longo da história foram muitas irmãos muitos povos levaram Israel cativo por exemplo os egípcios depois os assírios depois os babilônios depois os persas depois os gregos depois os romanos muitos foram os que invadiram Israel os otomanos muitos foram aqueles que invadiram a terra dividiram a terra e disseram que esta terra não era de Israel Deus está dizendo eu julgarei estas nações no Vale de Jeozafá por causa disso o terceiro lugar onde a batalha do Armagedon acontece fica ao sul a sudeste na verdade um lugar a leste do Jordão chamado Bosra que era uma cidade antiga do país Edom atual Jordânia quando Jesus Cristo desce no monte das Oliveiras e parte o monte ele sai dali e vai até esta cidade que hoje é por volta ali onde está a cidade Petra e ele tira os judeus que estavam ali cativos e então todas as nações serão julgadas no Vale de Jeozafá esta batalha ela acontecerá com diversas fases aliás eu dividi aqui em sete fases para que você entenda perfeitamente como tudo vai acontecer em primeiro lugar o rio Efratis vai ser seco na Jordânia hoje há uma barragem que eles podem fechar e o rio secará certamente aquela é uma área muito seca e rapidamente o rio secaria isso está lá em Apocalipse capítulo 16 versículo 12 por este rio seco os exércitos do inimigo virão para se congregar no chamado Vale de Esdraelon ou também chamado de Armagedon pois é a Bíblia diz que virão 200 milhões de soldados do Oriente é interessante dizer isso porque na época que o Apocalipse foi escrito não havia 200 milhões de pessoas no mundo mas no tempo em que nós estamos vivendo só a China é capaz de mandar 200 milhões de soldados mas além da China tem também os árabes e eu quero considerar essa possibilidade simplesmente pelo fato de que toda a região do rio Eufrates é margeada por nações islâmicas e a gente sabe que os islâmicos dizem que farão a guerra santa chamada Jihad e que com essa guerra santa eles vão aniquilar Israel e o seu povo pois é então primeiro o rio seca em segundo lugar o anticristo reúne ali todos aqueles soldados aqueles exércitos aliados para aniquilar os judeus em terceiro lugar eles vão para Jerusalém atacam a cidade que cai lá em Zacarias capítulo 14 nos versículos 1 a 3 a Bíblia diz assim eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas metade da cidade sairá para o cativeiro mas o restante do povo não será expulso da cidade então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha sabe gente aqui literalmente é uma advertência para Jerusalém aqui diz que eles seriam saqueados as mulheres violentadas metade da cidade seria levada a cativeiro como eu disse para vocês lá para a região de Bósra também na região de Petra hoje na Jordânia e a outra metade então estaria ali morreria e ficaria nesta guerra agora a gente percebe aqui claramente que as ameaças das nações inimigas de Israel acontecem toda hora vez por outra acontece uma batalha uma invasão grupos terroristas jogam bomba não esta guerra é para valer é diferente as nações vão invadir Israel vão invadir Jerusalém e Jerusalém será sitiada e cairá diante destas nações inimigas aí você vai dizer assim puxa pastor Lamartine então o povo de Deus vai ser derrotado não o que Deus está dizendo é que ele vai reunir essas nações e que ali elas estarão reunidas para serem julgadas para serem destruídas esta batalha terá um vencedor será o Senhor e o Senhor dará vitória para o seu povo Israel e nesta hora queridos é que Jesus Cristo volta ele vem dos céus e ele desce e pisa no monte das oliveiras e vai haver um grande terremoto o monte será dividido e vai ser maravilhoso olha o que diz Zacarias 14 versículo 4 naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras que está de fronte de Jerusalém para o oriente o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente para o ocidente e haverá um vale muito grande metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul que bom que esse versículo está aqui porque alguns estudiosos acham que Zacarias está se referindo a uma invasão que levou o povo de Israel sabe para o cativeiro que já aconteceu alguns dizem não foi a invasão dos romanos que vieram e que realmente invadiram Jerusalém que acabou gente Jesus não pisou no monte das oliveiras e o monte se dividiu em dois isso aqui é um evento claramente do futuro e que vai acontecer então de novo recapitulando começa com o rio Frate secando e o exército do oriente vindo depois os exércitos se reúnem debaixo da liderança do anticristo em terceiro lugar eles caminham para Jerusalém e tomam a cidade em quarto lugar o senhor Jesus desce dos céus com seus exércitos que somos nós e ele ali fende o monte das oliveiras e em seguida em quinto lugar ele destrói estes inimigos que estão em Jerusalém e também no vale de Josafá em sexto lugar ele parte em direção a cidade de Bosra antiga Bosra no país de Edom hoje a Jordânia os teólogos estudiosos dizem que isso fica na região ali da cidade de Petra onde terá muitos judeus cativos levados pelos inimigos pelos servos do anticristo e por fim todas as nações serão julgadas no vale de Josafá ali no vale de Cedrón e terminará o tempo da grande tribulação e aqueles que sobreviverem entrarão no milênio onde Cristo governará o mundo a partir de Jerusalém então queridos nós estamos muito próximos destas coisas acontecerem nesse tempo em que nós vivemos ainda na graça onde podemos falar de Jesus eu quero te desafiar fale de Cristo defenda Israel seja um aliviado de Israel porque aqueles que se opuserem a Israel a Bíblia diz que serão julgados no vale de Josafá estes que foram contra o povo de Deus que tiraram as terras dadas por Deus promessa a Abraão tiraram do povo de Israel estes serão julgados por esta causa então apoia Israel e pregue a respeito de Jesus amém eu espero que você tenha gostado deste tema Armagedon que você divulgue quero mais uma vez agradecer a todos um beijo grande no teu coração muito obrigado por estar compartilhando os meus vídeos que Deus te abençoe muito uma dúvida comum sobre a minha Masterclass os códigos da Bíblia é se esse evento é para todo mundo ou apenas para teólogos estudiosos gente querida ter profundidade intimidade e paixão pela palavra deve ser uma busca constante de todo aquele que ama Jesus por isso a Masterclass os códigos da Bíblia é para todo mundo a palavra é viva então independentemente se você é um iniciante na fé ou se já leu a Bíblia dezenas de vezes eu tenho certeza que será grandemente abençoado eu irei compartilhar parte daquilo que o Senhor me revelou ao longo dos últimos 40 anos de estudo onde eu pude estudar a Bíblia de diversas maneiras e diferentes idiomas inclusive no hebraico original não perca depois desse dia sua visão bíblica não será mais a mesma e aí a Bíblia